e fala seus bacuri belezinha com vocês estamos aqui mais uma vez e dessa vez o videozinho de bonsai vou mostrar para vocês como é que isso é meu bonsai de acerola tá meu pré bonsai que ainda não considera ele como bonsai como que ele está o que que eu tenho andado feito nem faz sempre que eu não faço um vídeo atualizando como que ele está agora no momento então vou mostrar para vocês o que eu vou fazer o vídeo de hoje beleza então já tem o meu iluminação pau negocinho aqui porque um fundo aqui para poder vocês conseguirem ver melhor e vamos ver o que que vira esse pré bonsai eu vou mostrar pra vocês que eu tenho feito que eu vou fazer depois a gente já dá seguimento aí bom aquele estava com arame é juntando mais aqui dando a fechado beleza tinha também consertando aqui algumas posições algum posicionamento que ainda vou corrigir terminar de corrigir nesse vídeo eu fiz um enxerto de raiz aqui tá desse lado aqui deu certo eu tinha feito esse lado desse lado aqui ó esse lado aqui eu fiz também bem aqui no meio é bem aí ó nessa e nessa casa aqui ó que já é da uma raiz dele aí eu apoiei até esse palito aqui tem até um vídeo que eu gravei mas eu gravei mas eu não publiquei que eu apoiei esse palito aqui para que a raiz não afundar totalmente fica aqui por cima é só a parte mais fina então entrar aí para dentro vocês conseguem ver até aqui ó deixa eu destravar vocês conseguem ver aí é o cotoquinho onde foi fundido né aqui deixa eu aproveitar que eu destravei o foco e aqui beleza então deixa eu focar aqui de novo bom agora o que que eu vou fazer na parte da raiz agora eu não vou mexer aqui né beleza vou só apenas posicionar aqui os galhos porque o que que eu tenho para fazer aqui posicionar agora aqui no tripé para ficar e eu quero mostrar para vocês ou então aqui vou mostrar para vocês o que que vou ter que fazer de armação para poder corrigir os galhos beleza então aqui eu quero fazer é colocar primeiramente esse daqui para cima tá ele então queria assim um fechar essa parte que está vaga né é uma preenchimento acredito que eu vou arrancar esse daqui ó até agora tô com alicate de corte normal aqui de fio vou colocar esse daqui agora ó esse galho vai ficar aqui e aqui não pode vir galho para cá para fechar para cá os galhos na real tem que ser posicionado assim do jeito que sai todos para fora né para poder ter uma harmonia bonita é galho cruzando de lá para cá e daqui para lá assim ó fica feio né e aqui também vou ter que colocar pegar esse galho aqui ó para trás beleza e também assim para frente né como é que vai entrar aqui ó esse daqui vem um pouco para cá então assim já dá uma harmonia melhor também vou ter que mexer em alguns galhos aqui das laterais tipo esse daqui ó tá ficando bem esse daqui está meio bagunçado né ele se não me engano tá até cruzando aqui ó então eu tenho que puxar aqui ó aqui esse daqui eu tenho que puxar a minha direita tá isso aqui jogar para lá eu posso até o movimento mais para baixo ou mais para cima acredito que assim esse daqui mais para baixo e de trás mais para cima né dá uma juntada também não funcionamento e praticamente isso aqui de trás também tá bem separado dá uma juntada para ficar mais harmonia né eu vou tentar gravar os pedaços para vocês dessa posição aqui para poder não perder não perder muito deixa eu ver que os arames eu já tava com os arames aqui que eu estava usando nessa planta que eu tirei tá que eu vou reaproveitar porque a vida não é fácil para ninguém e assim nem uso aqui os arame igual todo mundo usa de cobre não sei o que e papapá o arame que eu uso aqui vai ser arame de aço mais galvanizado que eu acho que é isso metal sei lá e só mais duro para poder se fazer movimentação na conta é mais difícil de você enrolar tudo de cobre ele com certeza é mais fácil porque ele é mais um molinho de e você conseguir fazer as voltas no galho né isso é que escola um risco maior de quebrar o galho da ponto beleza então eu vou pra cima tá e vou tentar jogar pra cima e era uma pra cá ele vem fechando e esse aqui também esse pequenininho que eu vou jogar ele para frente e o outro para trás e e para dentro e oi o e agora está aqui ó bom e aí Obrigado. Obrigado. A frente da árvore é essa, né? Isso. E aí? Acho que aí tá legal, né? Acho que tá legal, agora vamos ver. Vou meter um zoom aqui. Deixa eu fazer um pouquinho de zoom. Isso. Deixa eu ver qual que é. Esse daqui. E essa daqui. Deixa eu ver esse pedaço aqui. E no próximo vídeo. Vamos ver se é uma esbotação mais maneira nesse galho que eu acabei de posicionar aqui. Ele vai engrossar também. E puxa esse daqui um pouquinho mais pro lado. Mais pra cima, mais pra baixo. Não faço um vídeo, beleza? Ó, a planta tá assim. Já evoluiu muito. E eu já tô curtindo o resultado dela. O conteúdo de melhora que é esse daí. Tem outras plantas também. Aqui fica o outro vídeo. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. Eu indico muito. Eu indico muito pra vocês começar com uma planta igual essa daqui. Uma acerola. Um pedacerola. Porque ele é bruto. Ele aguenta bastante desaforo. Se consegue aramar. Se consegue cortar a poda radical. Cometi vários erros. Que é uma planta assim dura de matar. Entendeu? Uma planta dura de matar. Então começa com essa daqui. É barato. Você acha em qualquer lugar aí. Então vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like pra mim.